Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o projeto Emagrecendo com Primazei. Agora são 6 e 20 da manhã. Já montei aqui meu café e vou mostrar pra vocês o que que eu vou tomar de café hoje. Bom, então esse aqui é o Coringa, é base. É um pouquinho de leite, o resto café sem açúcar e sem adoçante. E aqui eu peguei uma broa. Amanda comprou ontem essa broa aqui. Aí eu peguei uma broa pra comer agora no café. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Pra quem sentir fome nos intervalos, procure sempre comer algo leve, tá pessoal? E não esqueçam, agora já tá entrando o calorzão aí. Precisa beber água. A água vai te ajudar com o emagrecimento, vai te dar saciedade, vai ajudar com a pele, unha, cabelo. Enfim, a água é perfeita, gente. Então vocês bebam bastante água, tentam, né? Introduzir a água, vai colocando aos poucos pra quem não tem costume, porque é falta de costume mesmo. Depois vocês vão acostumar a beber bastante água e tudo fica muito mais fácil, tá? Então aqui, ó, meu café da manhã. Eu amo broa com café assim, ó. Amo, amo, amo. Acho perfeita a combinação, tá? Então bora lá começar mais um dia. Daqui a pouco já vou pegar ali pra fazer um pouco de braço no quintal. E é isso, a gente usa o que tem em casa, o trabalho que tem em casa pra fazer, pra se exercitar. Depois de uma manhã de trabalho pesado, suei bastante, principalmente a região da barriga e das costas. Gente, tô toda suada, eu já vou tomar um banho. Peguei aqui, ó, no intervalo eu peguei um picolé. Esse aqui é com leite, tá? Mas é aquele simplesinho. Então eu vou chupar esse picolé aqui no intervalo pra dar uma refrescada, porque trabalhamos aqui no pesado. Pra quem não acompanha, eu gravo os vlogs todos os dias às sete da manhã, tá? Então, pra quem não sabe do que eu tô falando, dá uma olhadinha lá nos vlogs que vocês vão entender aonde eu estou me exercitando. Muitas dúvidas aí de como eu monto o meu prato. Então eu peguei aqui, é um prato tamanho normal. Muita gente tem dúvida, acha, né, que é prato de sobremesa, mas é um prato normal, tá? Aqui eu vou pegar duas colheres de sopa de arroz. Aqui, essa concha, ela é bem pequenininha, tá? Então eu vou pegar aqui assim, ó, que dá mais ou menos uma colher de sopa, tá vendo? Mas eu gosto de pegar o caldo. Hoje tá com pouco caldo o feijão. Mas eu coloco duas de arroz e duas de feijão. Hoje eu vou colocar uma, porque tem bastante legumes. Vou colocar aqui, que bebe. Um pouquinho de brócolis. Abobrinha. Essa aqui, como eu fiz bastante, então eu vou colocar bastante. Aí muita gente fala, Pri, você comia arroz e feijão no começo? Não, nada de arroz e feijão. Porém, os legumes eu comia à vontade. A única coisa que eu não comia à vontade era a batata e a mandioca. Mas assim, eu substituía a batata pela batata doce, mesmo assim eu não comia à vontade, tá? Então esses legumes eu não comia à vontade, mas o resto, folhas, saladas, à vontade. Então acabava que o arroz e o feijão não fazia tanta falta. Hoje eu voltei a comer um pouquinho de arroz e feijão, ó, nessa quantidade. Por quê? Porque a alimentação é pro resto da vida, né gente? Vou pegar aqui, linguiça, feita na fritadeira elétrica. E vou colocar a nossa salada, que é salada de pepino, tomate, cebola e cenoura ralada. Salada, gente, também é à vontade. A única coisa que tem que tomar cuidado é com salada de batata, salada de maionese, tá? Mas a salada pode ser à vontade, ó. Então tá aqui o nosso prato. Olha só o nosso prato, ó, montadinho. Que delícia! Aqui coloquei uma colher de sopa de feijão e duas colheres de sopa rasa de arroz, tá? Mas olha que delícia que fica um prato completo. Se eu não comesse o arroz e feijão, eu iria caprichar mais nos legumes, tá? Então era assim que eu fazia. E a parte de proteína que também eu poderia comer à vontade. Então bora almoçar? Agora são meio de 46. Que Deus abençoe o nosso alimento. 6h24 da noite, gente. Estávamos esperando a Amanda chegar pra tomar café junto, né? Montei o meu café aqui, ó. Um pouquinho de leite e o resto café sem açúcar e sem adoçante. E aqui eu peguei broa, tá? São pedaços de broa que sobrou. Então eu vou comer. Eu amo comer broa com café com leite. Eu acho que é a melhor combinação pra mim, tá? É pão de queijo e broa. Eu sou apaixonada, então pra mim não é sacrifício nenhum, tá? Comer, eu poderia comer assim todos os dias de boa, tá gente? Mas lembrando que vocês podem fazer as substituições com o que vocês têm em casa, tomando cuidado com as quantidades. Pra quem for jantar, procure sempre comer algo leve. Não se esqueçam. Vai jantar, vai deitar, vai dormir. Acumula, tá? Durante o dia, você querendo ou não, você se movimenta, queima. A noite acumula. Então se for comer coisas pesadas, se tiver com vontade de comer alguma coisa, procura comer ao longo do dia, na hora do almoço, porque até a noite você vai queimar. Se comer a noite alguma coisa pesada, você vai acumular, tá? Por exemplo, ah, tô morrendo de vontade de comer uma coxinha. Come a coxinha, mas deixa pra comer a coxinha na parte da manhã, né? Faz uma troca pra matar a sua vontade. Mas evite comer à noite, porque se você comer a coxinha à noite e tiver tendência de ganhar peso, com certeza você vai acumular, tá bom? E ao longo do dia, se você comer uma coxinha, por exemplo, cedo, ao longo do dia você já queimou ela. Então fica uma dica aí pra vocês. Eu usei de exemplo a coxinha, mas pode ser qualquer outro alimento. Ou seja, a reeducação alimentar nada mais é do que você acostumar, você criar um novo hábito de comer melhor, porém com poucas quantidades, tá bom? Então é isso, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Não se esqueçam, se eu consigo, você consegue. E aí Não se esqueçam, se eu não se esqueçam, se eu não se esqueçam. Não se esqueçam, se eu não se esqueçam, se eu não se esqueçam.